Olá pessoalzinho, meus parceirinhos de vida gêmeos, sejam bem-vindos ao vídeo mensal para o mês de abril agora com Mercúrio o nosso regente no movimento direto, acho que vai ser um mês mais fluido para nós vamos ver né pessoal, então gêmeos, sol, lua ou ascendente, previsões para o mês de abril de 2019 vamos para a nossa mandala de previsões com tarot, vamos ver as energias e a mensagem aí do tarot e dos oráculos para que nós possamos fazer um mês de abril completamente espetaculoso né, hashtag espetaculoso aí para gêmeos e vamos observar o desafio né gente, porque para a gente poder viver e manifestar aí as coisas legais mas é necessário a gente passar pela prova e a prova é o nosso desafio, então observe muito essas energias desafiadoras e vamos lá porque eu sinto que abril promete viu pessoal não esqueça de deixar o seu like aí para mim nesse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva também venha fazer parte aqui comigo do canal Império do Tarot, quase todos os dias não né, todos os dias eu estou aqui falando com vocês, estou aqui com vocês aliás sinceramente, eu não sei como é que vocês né, me aguentam assim tanto tempo ainda mais essa geminiana louca com ascendente hein, escorpião, lua em áreas, vênus em touro é mole gente, é mole o que é mais eita nós, vamos lá, ó assista também aí os vídeos tá, dos anunciantes que tem no meio dos vídeos viu galera porque isso aí me ajuda a estar aqui com vocês todos os dias, então se vocês gostam de mim se vocês gostam do canal, doe um tempinho aí né, doe um, dois minutos do seu tempo e assista com esse sentimento estou fazendo um ato né, estou retribuindo, estou sendo grato assim, estou sendo grato ao canal sem reclamação tá, e vamos que vamos que tudo vai dar muito, muito, muito certo vamos lá, qual a mensagem para gêmeos, abril 2019, gêmeos gêmeos, 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 vamos lá gêmeos, energia, uau, começamos aqui com a nossa rainha olha aqui tudo, rainha de espadas né, então a energia aí do mês de abril traz pra gente essa energia poderosa da rainha de espadas então a rainha de espadas ela fala muito aí né, pra gente usar muito a lógica usar aí a racionalidade, então assim, aquele papo reto e direto, sem muita embromação é um mês que pede determinação, comunicação em alto, um mês legal pra estudos, pra conversa, pra fazer acordos tá e agir mesmo né, com a razão, então assim, elimine problemas, a rainha de espadas ela vai cortando cabeças né, no sentido de, isso não tá me agregando, então por que que eu vou continuar fazendo isso aqui tchau, fui, é mais ou menos isso, certo e pode falar muito aqui de pessoas de gêmeos, libra ou aquário ok muita conversa né, muita intelectualização esse mês e muita sim, muita conversa desafio, ó desafio vem aqui o rei de ouros rei de ouros, rei de ouros pode falar aqui de pessoas de touro, touro virgem ou capre de repente vindo aí né, como um desafio pra muitas pessoas eita nós hein e o rei de ouros também, ele fala o seguinte cuidado com materialismo né, cuidado também com a possessividade, com ciúme abuso de poder, tá então é o mês que você deve verificar essa energia da rainha de espadas, ela pode também trazer aí um certo autoritarismo né, e gêmeos achando assim ah, eu sou o certo, só eu que tô certo, então é do meu jeito, pronto, acabou então nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vamos buscar o equilíbrio e muito cuidado com essa situação, pra você não estar se ligando muito no material e acabar se tornando aquela pessoa muito materialista que só pensa né, nos bens, nas coisas materiais e se tornar uma pessoa interesseira, Deus me livre, credo e muito, muito, muito cuidado com ciúmes, viu pessoal, muito cuidado com ciúme também certo e não perder oportunidades fique atento, porque pode ser aí que venham né, oportunidades financeiras de ganhar dinheiro e você aí na sua obstinação por alguma coisa pode perder uma boa oportunidade também vamos destrinchar isso aqui espiritualidade e a sacerdotisa gente, olha que linda que poder né então olha espiritualidade aqui com a sacerdotisa tudo de bom vamos seguir a intuição conexão aí com o lado espiritual ter sabedoria ok buscar o conhecimento falar menos tentar falar o necessário então tenha sabedoria também no conversar né gêmeos é meio destramelado na boca gente, vamos refrear a linguinha vamos fazer mais mistério tá buscar aí conexão com a espiritualidade buscar sabedoria entende precisa tomar uma atitude vamos lá fazer uma meditação fazer uma oração né pra que a gente possa ter aí um direcionamento espiritual em tudo esse mês ok a sacerdotisa traz força espiritual aí pra gente tá começando aqui olha abriu os primeiros dez dias o quatro de paus tudo de bom gente quatro de paus é uma carta que fala de celebração comemoração né o número quatro nos traz equilíbrio e o quatro de paus é uma carta de equilíbrio de muita alegria de merecimento recompensas vindo colheitas dez dias aí de colheita então pode ser colheita de dinheiro né principalmente quem tava aí com a vida financeira meio que bloqueada né quando você consegue entregar a hashtag solta pro universo não fica apegado então esse desafio aqui até é isso também é você entregar pro universo sem ter ansiedade sem ter apego né sem ter preocupação ou seja é a primeira coisa que vem na sua mente quando você acorda é ai meu Deus meu dinheiro não tem isso tem que pagar aquilo então assim faz a sua parte descansa entrega acredita né confia tá porque aí o universo pode trabalhar e pode trazer né e nos primeiros dez dias tá muito legal aí é a gente ter essa colheita é algo aí que a gente merece né que é merecimento nós nós vamos ter viu gente vai vir para as nossas mãos mas sem ansiedade então energia muito legal de fé bons fluidos também ok e muito 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 amor olha que legal ai meio do mês aqui ó rei e rainha de espadas aqui na nossa mandala tá vendo tá vendo então no meio do mês vem aqui o rei de espadas falando de novo olha vai ser o mês de conquista mas você vai conquistar de acordo com o seu racional né com a sua inteligência com o seu mental ok então seja justo né mas aja com a razão tá é o mês de conquistas é o mês aí principalmente gente eu sinto aqui situações que envolvam aí estudos né aprendizados estudos comunicação também certo finalizando o mês uau acando maior o mundo olha só que tudo conclusões né gente é o mês aí que a gente pode concluir coisas importantes finalizar também aí situações importantes tá o mundo ele fala muito dessa colheita né então abril vai ser o mês de colheitas colheitas espirituais colheitas kármicas tá vindo aí para a nossa vida viagens pode acontecer também principalmente nos últimos dez dias muita harmonização é como se né a vida falasse olha o senhor do tempo né saturno deus cronos aí falasse é chegado o seu tempo é chegado o seu tempo receba certo metas e projetos três de espadas ó metas e projetos três de espadas então três de espadas queridos ele fala o seguinte sabe tudo aquilo que não deu certo né tudo aquilo que você de repente se sentia aí um pouco traído tudo aquilo que assim no seu mental te machucava é o momento de eliminar então a sua meta principal seu projeto principal esse mês tem que ser eliminar aí sentimentos pensamentos negativos as suas crenças limitantes tá saber entregar né para o universo descansar desapega das dores desapega da negatividade pra que você possa começar recomeçar e colher ok é um mês aí também de superação de trauma gente isso é muito lindo viu isso é muito lindo então gêmeos vencendo aí os seus bloqueios né os seus paradigmas as suas crenças limitantes superando-se eu digo assim pra que um novo ciclo um novo momento aí coisas novas possam iniciar possam começar na sua vida tá se for necessário alguns cortes aí terão que ser feitos vai doer vai doer vai arregaçar mas assim passa a faca então cada um sabe o que tem que ser cortado da sua vida tem uma frase gente que eu li que é assim ó quando nós temos decepções né com uma pessoa ou com algo mais de uma vez o problema já não é daquela pessoa o problema é nosso porque a gente permite ou seja não permita que o mesmo cachorro te morda duas, três, quatro cinco vezes tá se o mesmo cachorro tá te mordendo mais de uma vez a culpa é sua ok então você é dono dessa situação aqui tem coisas que dói 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 mas tem que ser cortado senão você vai ficar alimentando coisa negativa né ninguém quer isso quer eu quero colher eu quero colher tudo que eu que eu merecer e mais pra mim assim eu comecei a fazer cortes cortei mesmo cortei geral cortei bonitinho é isso aí vamos lá família uau lindo delícia arcano maior o sol então renovação gente ó tem pessoas aí que vão ficar grávidas tá vai ter uma gravidez inesperada ou mesmo aí alguém da família pode ficar grávida também grávidou ou grávida né tá e muita força vitalidade alegria pra família eu amo abril porque abril meus minha pinhoquinha né minha arianinha faz aniversário dia 9 de abril e no dia 29 de abril meu filho mais velho meu taurino faz aniversário então é um mês de festa de renovação de alegria de força de paixão de prosperidade pra família tá gente será que eu vou ser vovó esse mês hein vamos ver aqui amorzinho olha só tá vendo amorzinho para gêmeos solteiros olha gêmeos solteiros sete de espadas é interessante porque essa carta aqui é uma pessoa sentada na beira de um caixão né muitos aí de vocês estão se auto sabotando no amor tá seis de paus tirei outra carta aqui pra clarificar então sete de espadas ela é uma carta que fala de sabotagens né de sabotagem auto sabotagens então muitas pessoas aí muito ligadas nessas frequências de tipo assim vou tentar explicar veja os seus últimos relacionamentos foi só de repente pessoas que te traíram pessoas que te sabotaram pessoas que não te corresponderam pessoas que não foram legais com você né e às vezes até você mesmo se auto sabotando tipo assim ah vou dar uma chance será né tal pessoa teve essa atitude comigo vai ver foi por isso vai ver foi por aquilo não respondeu minha mensagem que ela tava ocupada tá trabalhando que nada isso é auto sabotagem então é um mês aqui pra gente poder literalmente né passar essa foice aí essa espadinha da rainha de paus da rainha de espadas perdão e do rei de espadas pra cortar e eliminar seis de paus fala também de vitórias de conquistas tá mas só vai conquistar só vai ter vitória quem fizer essa limpeza e se desconectar 100% aí de tudo aquilo que é tranqueira na sua vida e recomeçar tá tem recomeço aqui pra pra muita gente tem felicidade mas você vai ter que desapegar aí desse negócio hashtag solta pro universo desapega de ex de lembrança ruim de gente tranqueira que não te correspondeu que só ficava te enrolando né às vezes pessoas que assim te prometeram uma coisa e não te deram nada tá pessoas que sei lá o que cada um tem aí a sua vivência então é isso aí gêmeos aqui em um relacionamento as de ouros tá legal as de ouros traz aqui prosperidade sorte no amor sorte no relacionamento tá muita colheita aqui pra vocês que assim perdoaram até algumas situações difíceis né vocês conseguiram perdoar ou foram perdoados também pode acontecer tem aqui um recomeço uma colheita legal trazendo estabilidade segurança sorte saúde oito de espadas ó ó oito de espadas gêmeos vambora nos libertarmos aí de toda e qualquer situação negativa também na saúde vambora parar de fumar vambora eliminar vícios até ali na saúde tá vendo no mental né prisões mentais afetando o corpo afetando a saúde tá então gêmeos não tem como é um mês de eliminar problemas eliminar vícios eliminar aí coisas negativas né e movimentação vamos começar uma atividade física vamos cuidar aí do nosso mental principalmente da nossa saúde mental e do nosso corpinho com amor tá parar de ficar inventando desculpa pra não fazer nada também né viu gêmeos finanças ai que lindo olha aqui rainha de copas tá tudo hein olha que rainha linda rainha de copas aqui na parte de finanças traz satisfação né rainha de copas é é muito ligada aí a abundância a prosperidade que legal que tudo alegria mas a gente tem que assim é ter inteligência emocional pra lidar com dinheiro também viu mas vai ser um mês de ganhos aí para gêmeos amizades 3G ouros amizades e vida social temos aqui o 3G ouros é engraçado que aqui é uma cuidando né cultivo cuide aí das boas cultive boas amizades na sua vida aquelas que ficarem porque muita cabeça vai rolar esse mês viu mas aquelas amizades que ficarem cultive elas com amor cuide delas dê atenção certo e também assim se permita é fazer coisas que você goste coisas que te agradam né passear em um lugar legal desacelera um pouco viu gêmeos é o mês aí pra desacelerar cuidar de você com muito amor e carinho tá vamos ver trabalho ai que lindo as de copas olha só que imagem linda então as de copas traz aqui abundância gente abundância abundância no trabalho fertilidade alegrias né satisfação novos caminhos tá tem colheitas aí pra você no trabalho nos seus negócios movimentação muitas pessoas voltam aí né a a ver as coisas andando no amor vão se se libertar aí de até assim trabalho situações que não estavam legal no seu trabalho você vai né muitas pessoas vão se libertar e vão colher aí coisas novas sucesso no trabalho vai finalizar bem viu muita abundância tá legal vamos lá ver o amor né gêmeos amor amor para gêmeos solteiro e gêmeos em um relacionamento para uau calma gêmeos que pressa é essa que pressa é essa que tanto de coisa que caiu aqui meu Deus ó libere o seu ex libera o ex nada de ex tá separação então assim você que separou terminou e tá sofrendo foi trair e tá sofrendo a pessoa não te correspondeu né te decepcionou libera esquece deixa pra trás tá é seguro pra você amar abra o seu coração para dar e receber a energia do amor que vem pra você mantenha sua mente aberta né a sua alma gêmea pode ser diferente das suas expectativas então pode aparecer uma pessoa que assim nada você vai falar meu Deus como assim como assim é uma pessoa é um bom amor então abra a cabeça expanda a consciência ok vamos ver aqui pegou aqui ó pessoas de gêmeos libra ou aquário tanto homens quanto mulheres pessoas de câncer escorpião ou peixes e pessoas de capri para gêmeo solteiro tá eu sinto que pessoas de terra touro, virgem, capri pode ser aqui alguma situação meio que desafiadora pra você tá mas o oráculo fala é seguro pra você amar né se aparecer aí tipo Eduardo e Mônica então abra sua mente e ó engajamento a sua vida amorosa vai ascender a um nível mais alto de compromisso e a carta dos amigos deixe seus amigos te ajudarem de repente uma amizade pode se transformar em um amor também esse mês aí pra gêmeos certo vamos ver aqui gêmeos em um relacionamento alma gêmea ai que fofo esta é a sua alma gêmea quem está com você aí nesse relacionamento sim é a sua alma gêmea aproveite o amor tem renovação pra vocês tá tem boas colheitas bons momentos aí pra vocês vamos ver uma mensagem do oráculo das deusas qual a mensagem das deusas para gêmeos para o mês de abril uau a deusa isolda deusa isolda é uma das egrégoras que está conectada no meu japa mala das sete ativações divinas que é a técnica de cocriação que eu canalizei a técnica das sete ativações divinas então a deusa isolda ela fala ela é a deusa do amor imortal né e ela fala pra você olha o amor que você compartilha é eterno independente da situação vem aqui uma energia do amor e também assim se um dia você compartilhou um amor com alguém mas hoje você não está com essa pessoa aquele amor que você compartilhou ele fala no mundo né ele está latente no universo ok e o amor gente é a frequência do todo é a frequência de deus é a frequência né da fonte divina criadora de todas as coisas então gêmeos se conecte aqui com esse amor mas é o amor aí da fonte né pra que toda a sua vida se expanda tá e vambora eliminar todo e qualquer tipo de auto sabotagens e de situações aí negativas na nossa vida ok e vamos ver aqui a afirmação para gêmeos então uma afirmação pessoal é como se fosse uma reprogramação mental é um comando que você dá pra sua mente consciente e a sua mente inconsciente também e ele te conecta né a essas energias a essas frequências tá quanto mais afirmações você fizer mais você se conecta com essa energia vamos ver aqui a afirmação para o mês de abril para gêmeos que é pra você escrever e fazer aí todos os dias essa afirmação qual a mensagem para gêmeos que lindo então olha só trabalho com o que eu gosto e sou bem remunerado por isso então vem aqui uma afirmação para o trabalho me sinto valorizado e bem remunerado por todo o trabalho que eu faço ok vamos nos conectar então com essa frequência de abundância no trabalho e ali pra gente saiu um belo de um as de copas que é uma frequência de abundância então a nossa mentalização eu me sinto valorizado e bem remunerado por todo o trabalho que eu faço eu trabalho com aquilo que eu gosto e eu estou bem remunerado por isso eu sou bem remunerado por isso mas cintia você não conhece o meu trabalho começa a fazer essa afirmação pra você ver se não vai abrir um novo caminho se alguma coisa nova, diferente não acontece na sua vida então agradeça e todos os dias né você faça essa afirmação independente da sua situação gente isso aqui é uma reprogramação mental tá então é você crer para ver né e é você ser para ter pra você ter tudo isso aqui você tem que ser você tem que sentir você tem que agradecer por isso esse comando aí pra gente porque a gente vai estar precisando tá bom meus amores um beijo no coração de todos vocês espero ter passado a mensagem aí na íntegra fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau